Bom, agora uma bomba! Será que Juju Salimene está grávida? Está escolhendo até o nome do bebê? TV Fã me encontrando esse casal que hoje tem milhões de motivos para comemorar o que, Juju, exatamente? Gente, é tanta comemoração. É o meu aniversário, aniversário dele, aniversário de casamento. Falaram que também é meus 10 milhões de seguidores, só que agora já estou com 10 milhões e 100. Um ano de casamento passou rápido! Rápido, foi muito rápido mesmo, né? Eu comentei com ela hoje, falei, nossa, mano, a gente estava ganhando uma festa de um ano de casado, sabe? Eu até abri o álbum da festa hoje para olhar, porque falei, pô, vou lembrar o povo, né? Tudo realmente está saindo como vocês planejaram na vida de vocês? O Papai do Céu está fazendo muito mais? Ah, muito mais, com certeza! Tanto na minha vida pessoal, na dele pessoal e da gente como casal, é tudo muito mais do que a gente já pensou. Porque a gente se conheceu, eram dois adolescentes, assim, super simples e morava num bairro simples e fazia uma coisa super simples. Não que a gente tenha mudado, a gente não mudou o nosso jeito, mas a gente jamais imaginava que a gente ia sair dali, que ia conseguir tanta coisa. Então, a gente tem muito mais que agradecer do que pedir. Eu quero saber se está planejando o BP, porque já tem um ano de casadas, tem muitas vezes cobrando. Acabei, eu falei agora que eu estou muito motivado com essa questão do filho. Já tem até nome, o Vitor e a Juliana tem a Natasha, que eram os 32 anos, então eu estou fazendo 31 agora e vou partir para os 32. E aí eu já queria o filho, ela falou, 32 meu, só que ela faz 30 hoje, né? Eu tenho mais dois anos ainda, eu vou ficar me motivando mais dois anos, mas se não rolar com meus 32, eu vou segurar um pouco mais. Se for numa orientação certa, num planejamento certo, se eu ver que não vai ser a hora. Eu já falei para ele que eu fechei o negócio, 32, negócio fechado, pronto. Não se sente preparada para ser mãe agora, nesse momento? Não, eu não sinto, é exatamente isso, porque eu acho que eu ainda preciso trabalhar muito. Vocês andam tirando os nudes aí, o pessoal anda meio incomodado. Pois é, eu estava com uma calça coladinha e a mulher falou que eu... Para que eu uso essa calça colada, quem não vai pelada? Aí eu falei, meu amor, eu vou pelada todo ano no carnaval, com tudo de fora, para todo mundo ver sambando na avenida, porque eu posso. Gente, mas eu dei risada, sabe, que o negócio... Ai, aí eu falei, chora que hidrata, eu nem sei de onde eu falei isso, e o pessoal ficou louco com a minha hashtag e todo mundo começou a falar isso. Acabou ficando engraçado. Mas eu acho que o legal de hoje é que essa coisa do corpo está muito mais tranquilo, as pessoas aceitam mais, acham mais bonito, não é tão criticado. Então eu acho que é uma fase que eu li uma, duas críticas, o resto foi só elogio. Amita, você está no clipe, é isso? A gente fez uma paródia, assim, do clipe dela, ficou super legal, super engraçado. Ela comentou, achou super legal. A mulher está poderosa. Ah, muito, ela é dona do Brasil agora, né? Tive que ser ela, né, é super difícil, porque ela dança pra caramba, ela é super sensual, eu sou meio durona, mas deu certo, ficou bom. Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar, vem, vai ser sim ou não.